Olá meus amores, bom dia e bem-vindo no meu canal. Hoje é dia 24 de dezembro e eu vou fazer um vlog mostrando como será o meu natal comigo e com a minha família. Eu vou convidar vocês para ficarem comigo e acompanhar como a gente celebra o nosso natal. Para quem não sabe, eu sou da Angola e nós começamos a festejar nosso natal no dia 24. Estávamos dia 24, dia 25 e até onde a gente não puder mais. Então hoje é dia de família, começamos os preparativos e estou super feliz e super ansiosa. Bem-vindo no meu canal e vamos comigo no meu vlog mostrando a ceia de natal e as minhas festas. Vem aqui o bacalhauzinho e está pronto para ir para o forno para a nossa ceia de natal. Vem aqui para fazer umas beçóis, vai para fritar, aqui bastante. Olha como eu ia fazer um bolo de chocolate. Nosso natal está começando. Olha aqui o bacalhau, agora ele vai estar prontinho para ir no forno. para deixar ele assim bem cremoso e vou espalhando todo ele. E aí ele está prontinho para ir para o forno e ter essa delícia que é o nosso bacalhau para o cozido na ceia do natal. Apoio de Natal Apoio de Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Você está pronto, papá? Você está prontinho? Oi, meu amor Apoio de Natal Apoio de Natal Apoio de Natal Eu sei Estou aqui com a família Aqui meus amores A comida está pronta Para começarmos a nossa ceia. Tem aqui uns cozidos Este é o bacalhau no fogo, que vai ser acompanhado com o nosso grande pico, vegetais e vegetais. Temos aqui o bacalhau com nata, lasanha e a secção dos doces. Olha como ela está toda linda. Temos o nosso brigadeiro. A gente vai começar. E aqui continua a nossa comida. Olha quanta comida foi feita. Tem de tudo, um pouco. Olha aqui o nosso cabre de pé. Aqui tem as carnes assadas no forno. O nosso prato no forno. E o frigorífico está lotado de frigorífico. A gente hoje vai aquecer. Feliz Natal para todos que a gente aqui está a celebrar. A casa da minha mãe mora. Aqui é a mãe grande Feliz Natal, mami Feliz Natal Feliz Natal É a minha sisi Meri de Natal Meri de Natal Eu vou te mostrar hoje Meri de Natal Meri de Natal O que é isso? 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 O que é isso?